Garota da vitrine Qual seu nome? Diz pra mim Só o nome antes que eu me esqueça Prazer do beat, pode me chamar de seu amor Estive passando e vim seguindo esse seu cheiro Esse pá deve ser o cabelo Um perfume desse eu faço até questão De deixar o meu travesseiro Vestido preto pra cima do joelho Eu salto alto de esmalte vermelho Não sei se dá pra perceber Só que mais perfeita que você Ainda não vi no baile inteiro Deixa eu ficar, deixa eu falar Só vou dizer o que eu sei que cê vai gostar Sei lá, dá uma risada Fala da sua vida, cê curte Gonzagão? Eu curto eles, Regina, Timaya, Racional Onda do Cassiano Baby King pra dormir, deixa tocando Steve Wonder, viu? Mas tem tudo a ver, cê vai deixar eu ir embora mesmo? Vamos pra mesa ali Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Sabe, eu gostei da sua simplicidade Rosto de menina linda, mulher de verdade Nunca te vi, mas aí Quando cê chegou eu já tava com uma saudade Não sei do que, não sei da onde, nem sei por que Acho que eu já sonhava com você E cedo não sonho Levantaria, todo dia Te levaria, café na cama Eu reinaria na sua vida, sempre Toda alegria, sempre Mandaria buquês de acarças amarelas Com bilhete perguntando se cê sai comigo, sempre Deixa eu ficar, deixa eu falar Minha garota da vitrine, estrela do meu filme Estilo Hollywood, garota de Ipanema Felicidade é o tema, esquece dos problemas Então vamo, vamo nós Deixa eu mostrar no seu ouvido a minha voz Sussurrando, dizendo que te quero Todinha só pra mim, tipo assim Casar, ter vários filhos Quero fazer o seu sonho realidade Eu e você, estilo Bonnie Clyde Já tá tarde, então pega mais um drink ali Mas aí, cê nem falou seu nome ainda Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa Hoje a noite é nossa Deixa eu ficar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Deixa eu brincar, deixa eu falar Deixa eu fazer, deixa eu mostrar Você vai curtir, você vai gostar Hoje a noite é nossa, hoje a noite é nossa Só nossa Garota da Beatlene Hoje a noite é nossa Só nossa Hoje a noite é nossa